Música Vamos lá pessoal, pra mais um dia de limpeza e organização aqui, pra motivar você aí, tá bom? Gente, aqui no banheiro pra dar uma manutenção, não pra dar uma faxina, porque ele tá desorganizado, mas não tá precisando da faxina, tá vendo? O leite tá bem limpinho, tá tudo ok Por aqui tem a baguncinha diária, pós, final de semana, né, que sempre fica assim, fogão Tem que organizar aqui, tá aqui também, ali já tem uma mocinha aprontando Aqui gente, também preciso dar uma organizada das minhas coisas, que ontem eu ganhei algumas forminhas, eu lavei, ó, e deixei aqui, lavei, sequei Eu vou dar uma organizada, forminha de ovo da Páscoa, tá vendo? E eu vou dar uma organizada, tem essas forminhas aqui também que eu ganhei ontem, da minha tia, gente E essa daqui é da Galvanatec E essas daqui são mais resistentes do que essa daqui, ó, que eu tinha comprado Pelo mesmo preço Acredita? Paguei 80 centavos, ela pagou 80 centavos, essa daqui é bem mais resistente, que é melhor Mas enfim, preciso dar uma organizada aqui Ali também E aqui também, gente, tô com espalhado, toalha, roupa, como vocês podem ver, né Ih, olha isso Ai, gente, como é difícil Eu comprei ontem um temperinho nascer, esse temperinho aqui é na Maria Tá colocando aqui nesses potinhos também Eu vou até esconder dali, senão ela pega e rasga isso daqui Ih, gente, acabei de fazer um cafezinho aqui pra mim Coloquei no copo mesmo E uma panqueca de banana, olha que coisa linda, gente Duas bananas, um ovo e aveia, tá bom? Enfim, vou agora tomar meu café da manhã E bora aí pra organização Coloquei aqui já feijãozinho pra cozinhar Amor tem de ontem E aí, gente, eu provavelmente vou fazer Essa linguicinha aqui, ó Tem linguista temperada Tem frango também temperado Coloquei ontem no congelador, gente Pra não estragar Porque frango estraga muito rápido, né Tem essa carne aqui pra fazer porções também, pra separar Mas eu acho que agora eu vou fazer isso daqui Porque o meu esposo vai vir almoçar E eu vou precisar fazer rápido, né Olha esse freezer também, tá bem sujo, né Mas provavelmente vou ter que limpar ele também Bora lá então pra organização E aí, gente, eu vou fazer isso daqui Oh, baby, é que eu tenho medo, né Dizem que você não é valente de usar César o seu lar de fogo, não há por aí Wasam real? Wasam real? Wasam real? With you, boy Real? Wasam real? With you, boy You won't give me too much chances I don't care I'm fiery, I'm fencing brighter Yeah, 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 homeboy I'm telling you bye, I'm telling you bye Yeah, yeah, homeboy I'm telling you goodbye, I'm telling you goodbye Yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aqui também eu dei uma organizadinha aqui nas minhas coisas, ó Mais ou menos eu quero achar uma caixa Vou comprar uma caixa organizadora pra deixar tudo junto Aqui tá todas as forminhas, as embalagens, tá? Deu uma geral aí É isso, gente, ó Tá bem organizadinha Esse ventilador vai pra lá, porque Alice dorme com o ventilador Aqui no quarto também tá tudo check, tudo organizado Aqui tá as coisinhas dela O creme de pentear, as coisinhas que eu passo nela após banho, né? Repelentinho eu tô usando esse daqui nela, gente R$2,90 É repelente que aqui tem mosquitinho, perna é longa, né? Mosquitinho não, tem perna é longa e pica ela, então eu passo Mas enfim, gente, vou tirá-la do banho já, fazer ela dormir, depois eu volto aqui Pessoal, agora já são Cinco e pouco, gente E ainda não comecei a fazer os preparos das minhas trufas Porque eu tava ali no quarto editando este vídeo E eu vi que eu não finalizei o vídeo, né? E também, gente, eu não vou limpar a geladeira hoje, não Porque confesso que eu desanimei, viu? Então, se você quer que eu grave pra você, né? Faxina na geladeira Comenta aí embaixo que eu posso estar gravando pra você Tá bom pra motivar, né? Como eu sempre falo e repito Motivação de limpeza, tá bom? Mas enfim, gente, deu mó preguiça Eu vou aqui preparar meu cafezinho da tarde Já estou preparando E vou fazer, sabe o que? Fazer trufas, isso mesmo Já vou começar os preparos das trufas Mas é até bom, gente, por conta do calor Então eu espero, assim, começar a anoitecer, sabe? Escurecer pra mim e começar a fazer os preparos Porque senão fica muito ruim de trabalhar com chocolate Mas enfim, gente, espero muito que vocês tenham gostado O vídeo não foi tão longo Porque eu também tô vendo que a retenção tá caindo Então eu vou fazer, começar a fazer vídeo mais curto Na verdade, eu quero já saber a sua opinião O que você prefere? Vídeos mais longos, de 20 minutos pra cima Ou vídeos de 10 minutos menos, sabe? De 10 pra menos ou de 20 pra mais Você gosta de vídeo curto ou longo? Comenta aí embaixo que é muito importante pra mim sua opinião, tá bom? Big beijo, até o próximo vídeo Palavra chave, hashtag limpeza Tchau!